Música Vejo a imagem na penumbra do nosso leito Teu corpo encostado quase nu no sol meu peito Um raio de luz no corredor da nossa casa Vem iluminar teu santo calmo na nossa cama Toda essa abertura que lhe traz esses momentos Deve pra mostrar que bem gostosa meus sentimentos Pensamentos meus, pensamentos Pensamentos só Pensamentos Vejo que doer tá desenhado Todo o seu corpo Filho que não penso pra acalmar O meu desejo Tente não tocar Porque acorda E me levanto Sem incomodar Teu leve sonho Do teu encanto Fico a contemplar Fico a contemplar Pensamentos Pensamentos Ouça até o leve respirar Da minha mala Minha doce amigui companheira E a te amante Chega de repente a realidade E o sonho acaba, Vejo que estou só de você, está distante Sinto a cada dia sem você, O quanto é triste Que eu indiquei nada sem falar, Que não há de sentir Pensamento seu, Pensamento Pensamento só, Pensamento Pensamento seu, Pensamento Pensamento só, Pensamento Pensamento seu, Pensamento 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 Pensamento